Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O prazo para que o decreto que regulamenta a atuação dos food trucks em Porto Alegre seja publicado, sim, que seja publicado, se encerra na próxima sexta-feira. Mas o projeto vem recebendo crítica dos donos de restaurantes, principalmente na questão do valor da taxa de funcionamento. A taxa de 500 reais estabelecida pela prefeitura para o funcionamento dos food trucks, veículos de gastronomia itinerante, gerou críticas do SINDA, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região metropolitana. Os proprietários de hotéis e restaurantes estão insatisfeitos e dizem que o resultado da regulamentação é injusto. Primeiro a questão da taxa. A taxa, ela, 500 reais, é uma taxa irrisória. Para nós nos estabelecermos e tirarmos todos os alvarás, nós temos que pagar bem mais que isso, nós temos que cumprir muitas regras. Então, nós lutamos de que essa taxa, ela fosse maior, até para dar mais valor ao trabalho que eles viessem a fazer. A taxa de 500 reais será cobrada mensalmente e é referente à ocupação do espaço público. Os proprietários pagam imposto como microempresa e o valor depende do faturamento. Outras normas também foram estabelecidas, como a proibição em pontos nobres de bairros como Centro, Cidade Baixa e Moinhos. Os carros não podem estacionar a menos de 80 metros de um restaurante e também não podem se estabelecer em um ponto fixo, devendo obedecer um rodízio previamente determinado. O vice-presidente da Associação de Proprietários de Food Trucks diz que estranha a posição do sindicato dos hotéis e restaurantes. O ideal até é que a taxa fosse menor, como é cobrado de outros ambulantes. Afinal de contas, nós estamos usando um espaço na rua que, inclusive, não tem infraestrutura, que nós vamos ter que buscar e colocar essa infraestrutura. Nós não podemos ter mesas, cadeiras, o nosso cliente vai comer de pé. Então, não tem nada de injusto e, pelo contrário, foi bem discutido. A regulamentação do Serviço de Gastronomia Itinerante aconteceu em fevereiro, mas o valor da tarifa de ocupação do espaço público e multa para infrações foi definido somente agora. A Prefeitura deve publicar o decreto até a próxima sexta-feira. A tarifa passa a valer 15 dias após a publicação. O valor pode ser revisado após seis meses da publicação do decreto. Em Porto Alegre, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Pouca nebulosidade também em Novo Hamburgo, onde faz máxima de 28 graus. No litoral norte, sol com algumas nuvens. Em Tramandaí, máxima de 23 graus. Multas com desconto. O sistema desenvolvido pelo Detran vai permitir uma redução de 40% nos valores de infrações aplicadas a partir de 1º de novembro. O sistema começa a funcionar em janeiro. Receber multas é encaixar gastos extras no orçamento. No ano passado, foi quase um IPVA total, que eu paguei de multa. Agora, os motoristas poderão pagar as multas com 40% de desconto, caso abram mão de ingressar com defesa e recursos. A redução prevista em lei federal será concedida através de adesão ao sistema de notificação eletrônica. Desenvolvido pela Procergues, estará disponível em janeiro para a pessoa física e em fevereiro para a jurídica. Isso oportunizará a celeridade no procedimento, com a impressão da guia e o pagamento na rede bancária. Também o corte de custos, com as notificações do correio, também dos processos de defesa, dos processos de julgamento de recursos. Para as autuações por órgãos federais, já está disponível o aplicativo do Denatran. A ideia é que, depois de lançado, o sistema estadual seja integrado ao nacional. O orçamento do Estado para 2017 foi aprovado na Assembleia Legislativa. 33 deputados votaram pela aprovação da peça orçamentária, com 14 votos contrários. Com mais de 400 emendas, o orçamento dividiu opiniões no Parlamento. Para a oposição, o orçamento não representa a realidade econômica do Estado. Uma das medidas criticadas é a que aumenta em quase 8% os gastos com o pessoal, de poderes como o Judiciário e o Ministério Público. Segundo o deputado Pedro Ruas, isso mostra uma incoerência do governo, que na semana passada apresentou um pacote para a extinção de 11 órgãos públicos e a demissão de 1.200 servidores. O argumento é a falta de dinheiro. Para a sociedade, em geral, ele coloca a sua crise, sua necessidade de austeridade, enfim. Mas para os poderes, internamente, para o Judiciário e para o Legislativo, o discurso é diferente. O discurso é outro. O discurso é que, bem, há divisão a respeito aos poderes e, portanto, lá pode haver reajustes. Aqui tem que haver demissões. Também na mira da oposição, o déficit previsto para o ano que vem, de quase 3 bilhões de reais. O deputado do PT, Fernando Mainardi, lembrou que há poucos dias o relator do orçamento na Assembleia afirmou não haver déficit para 2017. O governo vai ter uma arrecadação, já tem uma arrecadação até agora, de 18 bilhões a mais do que estava previsto em função de um conjunto de iniciativas como foi, por exemplo, aumentar o ICMS. Mas para Gilberto Capaoni, do PMDB, o próximo ano vai sim entrar com as contas no vermelho. Prova disso é o próprio pacote enviado pelo governo à Assembleia. Ele tem aqui previsto um déficit de quase 3 bilhões de reais que talvez o governo tenha planejado adequar esse déficit com as medidas do pacote que está sendo discutido aqui na Assembleia. O governo também foi criticado por não apresentar medidas de combate à sonegação fiscal. Só em ICMS foram sonegados quase 5 bilhões de reais em 2016. Mas o líder do governo na Assembleia, Gabriel Souza, discorda e diz que o Executivo tem feito a sua parte para receber os valores devidos. Esse governo é o recordista da história do Rio Grande do Sul em combate à sonegação. Ele combateu a sonegação em 1 bilhão de reais a mais do que o governo anterior. E nós estamos apenas antes da metade do governo do Sartori. Então, esse ano, nós somos de novo recordistas em combate à sonegação. Conseguimos recuperar para os cofres públicos quase 4 bilhões de reais. Até o final da tarde desta quarta-feira, no auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, ocorre o Seminário Potenciais Humanos que Transformam. O objetivo do encontro é chamar a atenção da sociedade sobre a grande capacidade que as pessoas superdotadas possuem. De acordo com a FADERS, Acessibilidade e Inclusão, a instituição que está promovendo o seminário, existem pessoas com altas habilidades que precisam ser identificadas e acolhidas para que elas usem os seus potenciais de uma forma positiva. O evento é aberto ao público. Na Serra Gaúcha, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Passo Fundo, sol entre poucas nuvens, máxima de 27 graus. Na região noroeste, tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, as temperaturas variam de 13 a 26 graus. Veja daqui a pouco, o trabalho multidisciplinar na região norte é modelo na melhora da qualidade de vida de pacientes com lábio leporino. E em estandes, o Hospital Conceição e Ernesto Dornelis estão com superlotação nas unidades de emergência. Na fronteira oeste, o Hospital Conceição e Ernesto Dornelis é uma quarta-feira de tempo firme e poucas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em São Borja, sol e pouca nebulosidade, máxima de 30. Em Alegrete, tempo aberto e poucas nuvens, mínima de 14 e máxima de 29 graus. A proposta do fim da norma que prevê plericito para a venda de estatais é uma das mais polêmicas do pacote, enviado pelo governo Sartori à Assembleia Legislativa. O executivo considera que a iniciativa privada pode realizar investimentos hoje inviáveis para o Estado. A proposta de privatização da CE volta mais uma vez à pauta. Nos anos 90, 66% da concessão da companhia foi vendida. Os 33% de distribuição de energia atuais estão nas mãos da Assembleia Legislativa que vai decidir se há ou não a necessidade de plebiscito para passar a empresa para a iniciativa privada, juntamente com a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás. A CE conta com 3.700 funcionários seletistas. Para os funcionários, realmente, seria uma sensação de derrota, de injustiça, porque também nós somos consumidores. A Sulgás defende a obrigatoriedade de plebiscito para a federalização ou privatização da empresa para que a sociedade possa conhecer melhor o serviço prestado. Segundo o presidente da Associação dos Funcionários, a empresa, que tem 140 funcionários, é superavitária. O lucro estimado é de 120 milhões de reais por ano. É uma empresa que investe todo o dinheiro que ela própria tem, da sua geração, do seu lucro, e ela não tem aporte do governo do Estado para fazer os seus investimentos. Hoje nós temos sobra de gás, que deu uma baixa no consumo devido à recessão, e temos sobras de dinheiro também para realizar o investimento. Nesta quarta-feira, foi instalada na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa da Companhia Rio Grandense de Mineração. Para o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, a CRM tem um papel estratégico na distribuição de energia do Estado, com faturamento de 12 milhões de reais por mês, além de ter a concessão de 1,5 bilhão de toneladas de carvão mineral. Vendendo a CRM, como vendendo qualquer outra estatal hoje, nós temos o dinheiro na hora. E aí? E depois? Quem é que vai reclamar quando falta energia elétrica? Vão ligar para a China? A receita das estatais privatizadas, a fonte do ICMS é São Paulo. Não vai ficar o dinheiro aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Além de propor à frente parlamentar, o deputado Luiz Augusto Lara solicitou a abertura de uma CPI para investigar a concessão de incentivos fiscais. Para ele, é um passo importante para a discussão do pacote proposto pelo governo. O governo agora vai ter que abrir a caixa preta dos incentivos. Então nós temos outras soluções que não venderem empresas superavitárias, como é o caso da CRM. O governo do Estado, no entanto, considera que a privatização da CE, da Sulgás e da CRM pode significar melhorias no setor energético, trazendo retorno para o desenvolvimento do Estado. A questão é principalmente da CE, da CRM e da Sulgás. Além de ser ativos importantes, são empresas que poderão fazer investimentos nos próximos anos, em condições de ofertar energia no Rio Grande do Sul para que a gente possa atrair empresas que possam se instalar aqui, gerando emprego e renda. A Secretaria da Fazenda considera que eventuais isenções fiscais são necessárias para estimular setores importantes da economia gaúcha e que para o fornecimento de algumas informações seria necessária a análise de aspectos contratuais. Os planos de governo dos prefeitos eleitos para governar as maiores cidades gaúchas é o tema do Tá Na Mesa desta quarta-feira. A reunião almoço, promovida pela Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, a Federação reúne os prefeitos de Canoas, Luiz Carlos Busato, de Pelotas, Paula Masqueranhas e Santa Maria, Jorge Pozzobon. E dois hospitais estão com as emergências lotadas aqui na capital. O Ernesto Dornelis, que é referência para o funcionalismo do Estado e também opera com particulares e convênios, está com a emergência fechada desde ontem à tarde. O setor está superlotado. No Hospital Conceição, a lotação máxima foi excedida na UTI e na unidade neonatal. A Casa de Saúde pede que as gestantes procurem outras maternidades. Nos dois casos, não há previsão quanto ao prazo para normalizar a situação. O que o sobre aborto legal no Estado acontece hoje, até as cinco e meia da tarde, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Políticas públicas, aspectos jurídicos, psicológicos e sociais são debatidos por especialistas. A ONG Temes e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul participam das atividades. Atualmente, seis instituições gaúchas estão habilitadas para a prática. Ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto não é crime durante o primeiro trimestre de gravidez. Uma má formação que pode ser detectada no bebê ainda dentro da barriga da mãe. A cada 10 mil nascimentos, oito crianças apresentam a fissura lábiopalatina, popularmente chamada de lábio leporino. O Brasil registra mais de 150 mil casos por ano. É por isso que aqui no Estado está sendo desenvolvido um trabalho multidisciplinar para melhorar a qualidade de vida e aumentar a autoestima de pacientes e familiares. A reportagem é da UPF TV, emissora parceira da TVE, em Passo Fundo, na região norte. Pelo menos 150 bebês por ano nascem com fissura lábiopalatina, conhecida como lábio leporino, uma má formação no céu da boca, com uma ou mais falhas no lábio. Elas alteram a anatomia normal e podem interferir na fala, na audição, na deglutição, na respiração e nos dentes. Puro e simplesmente é um não fechamento dos tecidos no centro da face. Por algum problema genético ou não, esses arcos branqueais não se fecham de forma correta na região do lábio ou do palato. O diagnóstico deve ser feito ainda dentro do ventre das gestantes, a partir de um exame de ultrassom. As causas das fissuras ainda são desconhecidas. Ocorrem por uma combinação de predisposição genética e fatores ambientais. A genética inclui a hereditariedade, enquanto os fatores ambientais podem estar relacionados a infecções, agentes químicos, fármacos, drogas, vírus e toxinas. Essas fissuras de fundo genético são responsáveis por 25% aproximadamente dos lábios leporinos, vamos falar assim. Os outros 75% ainda permanecem como uma certa incógnita na saúde, na ciência. A Giovana tem 21 anos, é natural de Palmitinho, mora em Frederico Westphalen e se desloca a passo fundo para fazer a segunda fase do tratamento. As intervenções cirúrgicas iniciaram na infância e desde então ela operou praticamente uma vez por ano. Comecei a minha cirurgia com 3 meses de idade, bem pequena ainda. Total apoio da família, no começo eles ficaram meio assustados, mas os médicos, mesmo lá de Palmitinho, já encaminharam nós para Porto Alegre. Comecei bem pequeno, então tive bastante apoio, bem tranquilo. A primeira fase do tratamento se dedica ao fechamento do lábio e do céu da boca. Depois sim, os pacientes podem se submeter a procedimentos complementares, plásticos e ósseos. Os cuidados são contínuos e envolvem uma equipe multiprofissional. Com o auxílio de dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, é possível sim ter uma vida completamente normal. Desde que a família busque ajuda cedo e não se assuste com o diagnóstico. A psicologia tem um papel importante nesse começo, que se volta muito para a família. Se a gente pensar que a nossa primeira forma de comunicação está no nosso rosto, na nossa face, quando se recebe um bebê que tenha um lábio leporino, uma fenda de palato, é um impacto. O pai que recebe um diagnóstico, eu acho que sofre um grande choque no início. Imaginando que o filho vai ter alguma limitação social, funcional, para o resto da vida. Passam várias coisas. Será que esse meu filho vai ter uma deficiência de aprendizado, alguma coisa assim? Se ele procurar o tratamento, o quanto antes, as sequelas serão mínimas. Passa o fundo a referência na segunda fase do tratamento aqui na região. Foi com o doutor Renato que a Giovana realizou seu último procedimento cirúrgico. A área bucomaxilofacial se envolve com a ortodontia para corrigir a posição dos ossos maxilares, que podem crescer de forma inadequada devido às cicatrizes das primeiras cirurgias. Nós temos um serviço de residência aqui neste hospital, de cirurgia bucomaxilofacial, que faz hoje esse tipo de tratamento, inclusive dentro do SUS. O nosso serviço de cirurgia, incluindo os profissionais de toda a equipe, também são referência no tratamento de deformidade facial. E a gente também tem um serviço de referência dentro de reconstrução óssea e implantes dentários. Com o apoio da família e dos amigos, hoje a Giovana deixa o preconceito longe. Assim como qualquer outra pessoa, ela tem seu lugar no mundo exatamente do jeito que é. Eu sempre, desde pequena, nunca me importei, acho, com isso, nunca levei assim, assim, né, como algo ruim. Eu sempre tive um pensamento positivo mesmo, sempre tive muita força de vontade para lutar, e com o apoio da minha família, então foi melhor ainda. Não tem nada que o indivíduo possa fazer para ele deixar de ter o lábio leporino. Então, o importante é ele poder entender a situação e, trabalhando essa situação, ter uma vida dentro da normalidade. Na região central, tempo aberto e pouca nebulosidade. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Sol e poucas nuvens também em Santa Maria, onde faz máxima de 27. Em Cachoeira do Sul, sol entre poucas nuvens. A temperatura varia de 14 a 27 graus. Veja a seguir, super heroínas. Em Passo Fundo, grupo de mulheres encontra na ginástica e no ritmo, alternativas para recarregar as energias. Na região da Campanha, tempo parcialmente nublado. A quarta-feira será de grande amplitude térmica. Em Bagé, faz mínima de 11 e máxima de 27 graus. Em Pelotas, tempo firme e pouca nebulosidade, máxima de 25. No litoral sul, sol entre poucas nuvens. Em Rio Grande, faz mínima de 16 e máxima de 24 graus. A dupla Grenalme iluminou os seus estádios na noite desta terça-feira. O Grêmio com a Arena e o Internacional com o Berahil coloriram de verde para homenagear as 71 vítimas do trágico acidente aéreo com o avião que levava a delegação da equipe chapecoense à Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana. Dos 77 passageiros que embarcaram, apenas seis sobreviveram ao impacto. A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, decretou o luto de 30 dias. Todas as festas de fim de ano foram canceladas. A importância da atividade física regular, todo mundo sabe. Mesmo assim, muita gente não gosta de exercícios. Agora você vai ver um exemplo para deixar esse momento da atividade física mais divertido e prazeroso. Há alguns anos, um grupo de mulheres encontrou na dança um momento perfeito para recarregar as boas energias e descarregar as ruins. A reportagem da UPF TV, emissora da Universidade de Passo Fundo. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Pra você pode ser até um dia qualquer, véspera de final de semana ou mais um daqueles dias exaustivos. Mas para essas mulheres super heroínas, o dia é especial. É que elas fazem parte de uma turma de ginástica e ritmos do Sesc. As aulas acontecem todas as sextas-feiras, às 7h45 da manhã. E tem duração de uma hora. Hoje a aula é diferente. Elas estão comemorando os aniversários do mês. Por isso vieram vestidas de super heroínas. E de fato, é o que são todos os dias. São mulheres que trabalham, que têm filhos, marido, estudam. Às vezes, tem os três turnos. Essa turma é a 7h45, porque a gente termina e todas saem direto para o trabalho. A Marinês participa desse grupo há mais de 10 anos. Um momento que ela define como mágico e que não abre mão. São 30 minutos de recriação diferente, no qual você se transforma, você volta a ser criança. É uma sensação maravilhosa. A gente tem uma experiência única de momento, porque cada festa é uma caracterização diferente. É uma sensação diferente. É maravilhoso. Ela não é uma atividade só aeróbica, cardiovascular, cardiorrespiratória. Mas ela é uma aula que traz muito bem-estar social para todos. Faz bem para o nível nosso psicológico, social. A questão de aqui é um lugar que eu vou extravasar. Eu vou dançar e eu vou liberar todas as minhas energias negativas. E pense em extravasar. Aqui a autoestima e a alegria são contagiantes. E uma última informação. Agora, no início da tarde, a emergência do Hospital Ernesto Donelis, na capital, foi liberada para receber novos pacientes. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no segundo edição às sete da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Canal Aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.